Olá pessoal, para você que está acostumado a comprar também no Mercado Livre, eu também sempre compro. Eu vou compartilhar que eu comprei essa panela de pressão e aconteceu um pequeno desastre aqui em casa quando ela chegou. Vou mostrar para vocês. Então, a gente faz a compra no Mercado Livre, eles entregaram certinho, no prazo certo. Porém, eu achei que esse envelope, ele é muito grande para a embalagem. E outra coisa, o responsável que embalou essa caixa, ele deixou a caixa sem a fita. E na hora que o Gilson foi pegar, cortou com a tesoura e foi pegar, ela caiu no chão a panela. Então, até já comentei lá e vou avaliar no Mercado Livre essa questão de segurança. Porque quem embalou a caixa, não colocou fita. Olha só o que aconteceu. A caixa estava aberta, olha ali. Eu vou até deixar recado lá no Mercado Livre, porque eles não fecharam a caixa. Na hora que o Gilson abriu, pegou, caiu no chão. Deixa eu ver ali, se quebrou alguma coisa, só aquela pecinha ali. Olha, a panela é grande, é como a gente esperava. Agora a gente vai ver o que que veio aqui. Deixa eu olhar aqui dentro, Gilson. Olha, ela é de teflon. Ela é de teflon. Olha, o cabo é bem bom. Deixa eu ver aqui embaixo. O cabo, deixa eu ver o cabo, se é como promete. É, o cabo é bem emborrachado. Ali no site diz que ele não aquece muito aqui, ó, na hora de pegar. Ó, a panela. Vou até espelha, a panela. Aqui tem três bávolas de proteção. E agora a gente vai testar, né? Vamos ler ali o manualzinho que vejo. A gente vai ler certinho. Essa aqui é de seis litros. Tramontina Van Gogh. Olha só. Eu achei, eu pesquisei bastante ali no site do Mercado Livre, a Jeta. Nível máximo de água. Tá dizendo, Gilson? Tem que colocar o nível de água até aqui, ó. Então ali já diz o nível máximo. Entendeu? Se não pode encher de água pra não derramar. Então tem tudo explicadinho aqui. A gente vai ler. Já vão fazer essa resenha. É, a caixa não veio fechada. Olha o perigo. Veio lacrada. É. Na hora que ele levantou, caiu no chão. Então isso aí eu já vou lá, deixar no site, escrever pro fabricante lá, pro vendedor. Essa questão aqui, que veio aberta e caiu. Pega aquela folhinha ali, Gilson. Ó, o que que diz aí? Aqui é uma folhinha. Uma folhinha que veio do Mercado Livre. Eu sempre compro lá. Depois eu vou ler isso aqui. Aqui é um agradecimento, né, do site. Ó, tinha caído essa pecinha aqui, ó. Quebrou de algum lugar isso aqui, Gilson. Agora a gente vai puxar aqui, como é que fecha aqui, até o Gilson estender, como é que faz isso aqui. Gilson, a tampa é pra lá. Tem que encaixar ela e gira pra lá. Primeiro vamos ler o manual. O Gilson já lavou a panela lá, ó. Que tem que lavar, deixar aquecer dois minutos no fogo. Essa etiqueta aqui que a gente tira é bem fácil, já é uma vantagem também. A gente vai cozinhar feijão pra fazer o teste. Feijão preto é, aqui diz o manual, 25 minutos. Olha ali, ó. Feijão, 25 minutos, ó. Feijão preto, 25 minutos de cozimento. Ó, aqui no manual diz o tempo de cozimento dela. A gente já olhou aqui, sobre a válvula, essas coisas. Aqui diz como, que diz tudo. Como usar ela no manual e a trava da panela também, como usar, como fechar. Ó, tem que seguir aqui a setinha. Então, ela encaixa perfeitamente. Então, não tem muito segredo. A gente vai ligar ela ali, deixar aquecer dois minutinhos sem água. E depois colocar a água, ó. A posição correta, tem que centralizar na boca do gás, do fogo. Não deixar de lado. Ó, aqui a tampa, a gente deixa ela assim de lado. Ó, depois gira pra cá, ela encaixa aqui, ó. Tem que seguir, depois ela tem que ficar assim. Então, não tem muito segredo. Só encaixa ela. E pronto, vai sair fumacinha pela válvula aqui, pela válvula lateral. Como diz aqui, ó. É porque panela de pressão a gente tem medo, né? Usar a primeira vez, a gente não tem medo de explodir, né? Mas a gente vai testar e já vai falar se ela é boa mesmo. Olha, vai aquecer, vai deixar dois minutinhos ali. Ó, ela tem um tamanho bom, né? O de quatro e meio eu achei pequena. Então, esse aqui eu achei um... Ela bem boazinha. O design dela, você sempre quis uma panelinha dessas. Então, vou deixar aqui aquecer um pouquinho, bem centralizado aqui. Na boca aqui certinho. Ali diz que aqui não aquece, nem aqui, nem ali. Então, vamos ver. Deixar dois minutinhos, depois colocar a água até o nível e o feijão. Aí o feijão cozinha 25 minutos. Aí vamos ver como é que é a... Aqui a fervura dele. Olha ali, veja a flor. Ah! Ai, fugiu. Olha lá, olha lá. Olha, peguei bem na hora. Olha que bonitinho. Fugiu. Tá, já aqueceu, dois minutinhos. Agora ele vai deixar esfriar um pouquinho, né? Pra colocar o feijão. Ele já tinha deixado um pouquinho de molho. Vou colocar o bacon. Ali diz que só passar um papelzinho com óleo. E depois é só usar. Colocar água. Só até o nível. Já esfriou, Jus? Não, tá quentinho. Esperar esfriar um pouquinho. Agora vai passar uma alinha. A gente tá fazendo como diz no manual. E agora pode colocar o feijão e ir até naquele nível de água ali. Ali tem um quilo de feijão, Jus? É. É pra um quilo de feijão. Isso ali, no nível de água, ali a gente tá na matinha, né? Tem uma matinha ali, ó. Não pode passar dali pra não derramar água. Ó, agora ele vai colocar a tampa. É geladinho, ó. Tem que colocar o... Tá bem encaixadinho. Encaixou? Uhum. Sentiu que tá firme? Não. Então tá. Ó, ela já tá firme. Já tá ligado o fogo? É, agora pode ligar o fogo. Vamos ligar o fogo. E vamos esperar sair o vaporzinho em 25 minutos. Tá pronto feijão. Depois eu venho mostrar. Ó, gente. Começou 15 minutos. Começou a dar a pressão agora, ó. Soltou a pressão ali em cima. Ó, agora eu vou esperar um pouco, né? Mais 10 minutos. O cozimento ali diz que é 25. Depois eu vou abrir pra ver como é que vai ficar. Ó, deu 20 minutos. Já cozinhou, a gente já desligou o fogo. Tá saindo a pressão. Tá até um barulho ainda, ó. Um pouquinho. A gente vai deixar sair a pressão sozinha. Depois a gente vai abrir pra ver como é que vai tá. E ver se cozinhou bem. Nesses 20 minutos. E depois a gente já... O Gil já vai terminar aqui de temperar o feijão. Ó, acabou de sair toda a pressão. Ó. Eu levantei. Demora uns 10 minutinhos pra sair toda a pressão. Agora o Gil vai abrir. Né, saiu toda a pressão. Agora pode abrir. Com segurança, né? Estrava pra lá. E vamos ver como é que tá aqui o feijão. Dá uma mexidinha. Pelo jeito que cozinhou. Faz uns 20 minutos. E tranquilo a panela. Aqui, ó. Aqui a concha. Vou mexer aqui, ó. Ver como é que ficou o feijão. Ficou bem cozidinho, né? Ficou bom. Agora só vai temperar. Vai fritar o temperinho da horta ali. E tá pronto o feijãozinho. É isso aí, gente. Então a panela aprovou. Já vai colocar o temperinho. Não vai fritar, né? Não frita. Não frita e fica bem bom, né? Só coloca ali. Ligou de novo o fogo, né? Pra colocar o temperinho. E pronto. Deixar mais uns 10 minutinhos fora da pressão. Colocar um pouquinho de sal e deu. Então a panela tá aprovada. Pra quem procurar saber aqui no YouTube sobre essa panela. Pra comprar. Porque às vezes a gente pesquisa bastante pra saber. Né? Se é boa. Qualidade é boa. Então é só fazer como diz no manual. Certinho. E é boa. É um tamanho bom. Ela é alta. Ela é alta de 6 litros. Então é isso aí. Bem boa a panela. Aprovado. Então é isso aí, gente. Se você tá assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esquece de curtir o vídeo. Compartilha com seus amigos. Quem não é inscrito. Se inscreva aqui. Se gostar do canal. Tá bom? E aí não esquece de avaliar o vídeo. Não deixe o seu curtir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.